Opa pistola de cola quente aqui tá alta qualidade ótimo acabamento Aplicação né ó 80 watts alto aquecimento vai de brinde aqui ó dois bastões de cola né É isso aí ó bivolt tá automático 110 e 120 alta qualidade e super prática de usar é isso aí gente muito obrigado aí até a próxima em certificado pelo emetro e assista nossos vídeos e outros produtos aí Grande abraço aí até a próxima valeu